Fala galerinha do Youtube, sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo E dessa vez é de The Sims 3 Sobrenatural E a casa do nosso querido Marcos Santiago está pronta Olha, não ficou aquela casa maravilhosa, mas tentei fazer o possível com o nosso querido aí Criar um estilo Tentei fazer ela também bem bonitinha, sabe? Bem aconchegante Uma casa que você fala, nossa É simples, mas é bonita, sabe? Esse é o tipo de casa que eu tentei fazer Vamos começar aqui Aqui é a sala Eu coloquei essa televisão aqui mesmo Porque sim Esse aqui é a entrada, né? Que bonitinho Eu coloquei essa entradinha aqui pra dar um ar mais bonito Pra ficar mais bonito também Aqui é o quarto dele Coloquei tudo preto assim, meio metalizado Pra ficar bem chique Graças ao criar um estilo E aliás eu tenho que arrumar isso aqui Porque eu fui modificar aqui e acabou saindo do lugar isso aqui Mas enfim Já arrumei Pronto E aqui é o banheiro Uma coisa bem simples também E a cozinha Eu não sei se vocês gostaram disso aqui, ó Dessa coisa mais de estrada que eu fiz aqui Mas eu gostei E pá Pronto Então O que a gente vai fazer nesse episódio? Basicamente o nosso querido Mariano Não Mariano Mariano O nosso querido Marcos Precisa de um emprego, né? Então fomos aqui Vamos procurar emprego Para aí de brincar com a magia Ele precisa de um emprego Vamos lá Ele gostou da casa já, ó Eu sei que aqui ficou meio vazio Eu vou ver o que eu posso colocar aqui Mas por enquanto eu não sei se vai dar Porque nós temos muito pouco dinheiro Nós temos que conseguir bastante dinheiro Nessa série, né? Pra ele conseguir ter filhos e tal Vamos ver o que a gente consegue achar aqui pro Marcos Culinária? Não Vidente Ah, vidente Interessante Interessante Até agora o vidente tá ganhando Porque eu queria muito explorar essa carreira aí Meio sobrenatural, sabe? Então vai ser vidente Beleza O que ele precisa fazer? Ele quer... Aprendibilidade de alquimia Então a gente vai lá No mapa aqui Olha que mapa mais bonito da cidade, véi Véi, eu adoro esse mapa da cidade Sério mesmo O que que é isso aqui, véi? Câmara da antiguidade Assistir a audioquimia Visitar arquivos Pesquisar sobre soma natural Não Cadê, véi? Aquele lugar lá onde você pode pesquisar sobre As coisas aqui, ó Nós vamos aqui, ó Visitar As coisas Gente O que que eu quero fazer Nesse... Nessa série Basicamente, né? Bom, não vai ser tipo Mostrando Do sobrenatural, sabe? Mas vai ser uma série normal Com o tema sobrenatural Porque na cidade sobrenatural Porque o sim é bruxo Então a gente não vai explorar Tipo, todos os seres sobrenatural A gente vai explorar O sim bruxo E olha, véi Ele nem precisa pegar táxi, né? Opa Ele já vai de vassoura Olha que chique Enfim Vai ser isso, véi Eu vou explorar O sobrenatural Basicamente Mas também eu não vou ficar Tipo, focando só nisso Eu vou Jogar normal com estações Com pets Que são as duas outras Expansões que eu tenho Aqui no jogo O que a gente vai fazer aqui? Vamos ver se a gente consegue Comprar alguma coisa Já nesse episódio, né? Olha, véi Que é bem chique A nossa Atendente é Bugada Nossa atendente é bugada Ela é uma fada Cadê o negócio A mesa de alquimia aqui? Aqui, ó Achei, não é? Isso aqui mesmo Vamos pesquisar aqui Sobre alquimia Depois, quando terminar ali A gente vai na praça Um pouco Pra gente conhecer as pessoas Nossa Caramba Subi tão Rapidão Olha Ah, viado Beleza Você quer comprar Estação de alquimia Ele não vai entrar Na carreira médica Então vamos tirar isso Tá bom Você já aprendeu Um pouco de alquimia? Você vai Brincar com magia Vamos Nós temos que ganhar Pontinho, véi Que eu descobri Que esse negócio De ganhar pontinho É bem legal, véi Na moral Olha Quer socializar Com o sobrenatural Uh Vamos ganhar Pontinhos Ganhar pontinhos Ah, véi Tem isso aqui também, ó Que é bem interessante Isso aqui De cortar uma pilha De joias Vamos ver se a gente Consegue Conseguir A gente consegue Conseguir Nossa A gente consegue Algum Alguma coisa Aqui, né Vamos alimentar As abelhas E fumegar A caixa Chega Vamos ver se a gente Consegue aqui Alguma coisa Como dinheiro Como dinheiro, né A gente precisa De dinheiro E de pontinhos Tá, vamos Fazer uma apresentação Mistura Cadê ele? Nossa, véi E pra quem não Viu o último episódio Que foi Criando sim Olha o sim Gente Bom Peraí Nossa, essa câmera Eu não sei Não, véi Mas Ele tem meio Cara de Homossexual É Mas eu não sei Nunca se sabe O nosso sim Pode sempre Nos surpreender É antes de experiência Jogando The Sims E com certeza O nosso sim Pode nos surpreender O que é isso aqui, véi? Opa Ah não Não é nada Não é possível Oh Oh Porque ele ficou De sunga, véi Ah não Tá bom Tá bom Tá bom É Eu não vou Perguntar nada mais Por que? Não Por que? Meu sim Mexe nas coisas De sunga De sunga Me explica isso Ai ai Descinde suas lógicas Aí, né Tudo bem Tá Eu consigo alguma coisa? Cogumelos Nossa, véi Tem bastante coisa aqui Não Eu queria coletar mel Mel ainda não foi produzido Ah, filho da Ó Mais 250 pontos E aí Vamos ver o que a gente pode fazer mais aqui Bom, aqui eu acho que não dá pra fazer nada Vamos usar Nomear lhama Vamos viajar de lhama Vamos ver o que que acontece Ahn Poço de pesca Ahn Lanchonete Cemitério Salão Parque Assustador Vamos pro Parque Assustador Porque Parque Assustador é legal Vamos pro Parque Opa Véi Sabe o que isso aqui me lembra? Aquele negócio lá do Harry Potter, véi Aham Quando eles vão lá Eles entram lá no negócio telefônico E desce lá pro lugar lá Pros bagulho lá Bem louco Verdade, véi Por isso que eu gosto dessa expansão, véi Porque eu sou fã de Harry Potter E meu sim é bruxo Por que será, né? Olha Que louco Que louco Que louco Muito louco Olha Ó, já tem o sim aqui, ó Opa Ele é vampiro, véi Ó E vamos Dante É o Dante Morgana Ele é o Dante Ou a Morgana Opa Vamos ver aqui Nossa Ele é meio feio, né? E ele tá usando maquiagem, né? Não Ah Dá um foco nisso aqui E tá saindo veia dele, véi Como assim? Como assim tá saindo veia dele? Véi Caramba Esse cara aí é meio louco Não é possível O que que é isso? Tá terrorizado Ele quer conhecer o vampiro Beleza Vamos conhecer o vampiro aqui então Olha Já ganhou mais pontinho Vai Vamos ver quanto pontinho Ele tá em dois mil só Fazer amizade com alguém Ele quer iniciar a carreira alquimista Mentira que tem como Ah, véi Não é possível Tem como iniciar a carreira alquimista? Ah, então eu quero Aliás Eu vou deixar pra vocês escolherem aí Se ele continua na carreira de vidente Ou na carreira de alquimista Porque Olha aqui Ele quer chegar ao nível 10 de alquimia Ele quer Usar 50 lix de alquimia E A carreira dele é de vidente Então eu não sei Falar loucuras Vamos ver esses negócios aqui Vamos ver se tem mais alguém aqui Além deles Opa Tá chegando mais um sim aqui Olha, véi Quem que é esse? Esse é o Davis Park Tá bom Conhece ele e depois nós conhece ele O Davis Oh Nossa Não gostou É também, né Quem vai gostar de um sim louco? Né Ninguém mandou você Falar consigo mesmo Ninguém mandou você ser parecido com o seu dono, né Olha Tem uma sim aqui, ó Tem uma sim aqui E parece que ela é Vampira Se eu não me engano Opa Ela é vampira Ah lá Vamos ver se a gente consegue Sei lá Vamos perguntar sobre relacionamento Vai Ele é casado Então ele é hétero Então não dá, não Vamos ver se dá pra fazer mais alguma coisa aqui Pra mostrar pra vocês Olha Tem um porão aqui Tem um porão aqui, véi Na verdade Isso aqui é uma Biblioteca Olha Oi Oi, tudo bem? Então Como vai, minha querida? Como vai? Como vai você? Como vamos? Tudo bem? Então Como vai? Opa Tem outra aqui Já vamos partir, né, véi Vamos partir aqui Opa Três, véi Não Olha, tá Um dobo Alice Fragoso Tá Alice Fragoso Hale Sumari E essa aqui é quem? A Didi Valeda Didi Valeda Nossa, ela é fada Não é fada? Peraí, deixa eu ver as asas Não, não é fada não Então Ela é lobisomina Não é possível, véi Até agora só achamos um humano aqui, ó Que é esse aqui Que ele é casado, aliás Vamos ver qual que é A do nosso querido Marcos Não Não deu em nada também Mas nós podemos Focar um pouco nela, né, véi Olha, ela é muito branca Meu Deus Oh, tá todo mundo correndo do Marcos, véi Caramba Oh, meu Deus Por que isso, véi Não corre de mim, não Eu sou legal Eu sou Marcos Eu sou Marcos Marquinhos Sou novo aqui Tem esse emo gótico aqui O Malcom Vamos apresentar com ele também Ele quer fazer de Harley melhor amiga Vamos tirar esse especial de pintura E vamos tentar Fazer da Harley nossa melhor amiga, né Vamos tentar Nossa, véi Ela é bonita até Ah, dá pro gasto Vamos ver se ela Tem algum relacionamento Olha essa aqui Essa aqui é de D.V. Elada Eu acho que ela é bruxa Meu Deus Conseguimos, véi Conseguimos Sabia Tinha rolar no clima Desde quando eu vi Os dois Os dois Não Já chipei Mar-Halley 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 Vamos tentar fazer dela Nossa melhor amiga, né Não é não Nossa, ela é galanteadora ainda, meu Caramba Mar-Halley Onde ela vai Vamos conhecer ela Ela vai no banheiro Tinha que ser Tinha que ser, véi Não É sempre assim, né Não, Mar-Halley Quando a gente consegue Alguma coisa A pessoa vai lá E vai pro banheiro Não, mas vamos ler Alguma coisa, vai Vamos ler Abstract Não sei o que lá Vamos tentar ler Opa, ela saiu Chega de ler, meu filho Chega de ler Chega de ler Que nós temos que Já dá um bote, né Vamos conhecer ela Vamos Deixa eu ver Vamos conversar sobre o novo emprego Vamos ver qual que é o emprego dela, né E vai largar o livro E vai guardar lá no Pelo amor de Deus Não entra No armário Por favor Sai do armário Ficou meio estranho, né Sai do armário, Marcos Mas ele gostou dela Quer dizer então Que ele pode Opa Que isso, véi Cês viram Meu Deus Ela tava dentro dele Ai meu Deus do céu E esse tecido Ele tá muito ousado Tá bom Vem logo Minha filha Nós não tem o tempo todo Aqui não Ouviu Nós não tem o tempo todo Aqui não Então Conspirações Vamos jogar pedra Para o tesouro Que eu sei Que é uma interação Nova do sobrenatural Que eu sei Ele é galanteadora E ele é romântico Incorrigível Não, véi Os dois vão dar super certo Tá bom Vamos pra outro lugar Que eu não quero ficar direto Aqui não, né Nós tem que Ir pra vários lugares Vamos Deixa eu ver Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa Com a pedra do clima, véi Vamos lá Que que é isso, véi Que que é isso, hein Vai Que que é isso, hein Vai Que que é isso, hein Vai Nossa Legal, véi Legal, legal Bem louco Legal Bem louco Mas agora vamos lá Que nós tem que tentar, né Nós tem que tentar Conseguir alguma coisa Com essa pedra do clima Gente, a pedra do clima É quando você tem O estações E o sobrenatural Beleza Então como que eu tenho estações E o sobrenatural Estalado Aparece a pedra do clima Em todos os mundos Que eu tô Isso aí é Propriamente dito Quando junta O estações E o sobrenatural Opa Que que é isso Que que é isso, véi Olha Que que é essa Ah, ele Ela tem meio cara de Sei lá Vai, meu filho Você consegue Vamos, meu filho Você consegue Opa Fantasma, véi Vamos tentar fazer amizade Com o fantasma Quem que é Essa é o livro e o caixão Ela é da família e o caixão, véi Opa Não Vamos tentar fazer amizade com o fantasma, véi Oh, nossa Esse episódio Tá bem sobrenatural, né, véi Esse episódio Tá Tá que tá Será que ela tem Tipo, lembranças Da Laura Caixão Sei lá Que provavelmente Permiso Ah, é Obrigado Obrigado De nada De nada Nossa Juntar-se em grupo Com Olivia Meu Deus Um grupo de Vamos perguntar sobre relacionamento Bem irônica Isso aqui, né Vamos ver Então Você é casada Com algum fantasma Lá no mundo dos fantasmas Então Ela é casada Ainda Nossa Parabéns Minha filha Parabéns 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 Vamos conversar Sobre o livarinho Não Vamos só Conversar mesmo Depois você vai pra casa Que nós tem que dormir, né Opa Nossa Ele já conversou com ela E já tá indo embora Beleza Caramba Véi Eu quero muito também Evoluir com ele Na habilidade de Bruxo Sabe Que quando você chega A um certo nível Você pode sair Tacando fogo Em todo mundo Ou seja Vai ser muito top Véi Essa série Essa série vai ser muito top Gente Se vocês me apoiarem Ela vai ser mais top ainda Porque quando a série é top Ela é top Entendeu Ela é top Porque ela é top Vamos comer um jantar aqui Macarrão com queijo O que vocês acharam Aqui da casa Olha Eu acho que ela é bem bonita Tá Não Ficou muito feia não Eu tenho que dar algumas melhorias nela Porque tem coisa aqui Que eu esqueci de colocar Tipo a luz Porque aqui Nossa luz é muito ruim Vamos aumentar a intensidade Dessa luz Vamos definir a intensidade Mais brilho Todas as luzes Ai ego Nossa agora melhorou Olha Desperdentando Tá né Pelo amor de Deus Não queima comida Por favor Tá Não queima Não queima Ai Não queimou Véi Tá bom Meu filho No início da série Você não pode dar mal impressão não né Já pensou Já pensou Você já Começar mal A série Não Você tem que começar a série Com o pé direito Meu filho Com o pé direito Vamos comer logo aqui E vamos Dormir Nossa E esse quarto E esse quarto ficou bonito Né gente Olha Esse Esse dredom Aqui que eu coloquei Esse lençol Ficou muito legal Come logo Anda Vamos lá Enfim Vamos lá Aí Boa noite Nossa Ele dorme de sunga Véi Ele dorme de sunga Ele dorme de sunga Mas tudo bem Então gente Eu vou terminar o episódio por aqui Espero que tenham gostado Por favor Não se esqueça do like Por favor Por favor Não se esqueça também de comentar O que acharam desse episódio Cada vez que vocês fazem isso Me incentiva mais Se você não for inscrito Se inscreva Muito obrigado por assistir Um forte abraço a todos E tchau